O que é isso, pão? O que é isso? É, a metida de bola ali pro companheiro É O que é isso? Agora é gol Cortaram o cabelo dele Ih, maneiro, aí sim, hein? E este é o décimo gol que ele marca É o primeiro passo para escrever Uma bela página na história Outra lição de contra-golpe De atacar o espaço Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo o gol Já foi chegando e botando a bola pra dentro Acabou de entrar em campo e já marcou um gol Isso é que é ser decisivo